Glória a Deus! Vamos louvar hoje a Arpa Cristã em um ritmo diferente. Amém! 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 Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Triunfante sigo Levando a cruz Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Em nome de Jesus Sai com trezentos de leão A combater Os midianitas logo vão A guerra a perder Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Triunfante sigo Levando a cruz Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Em nome de Jesus Eita, maravilha Glória a Deus Golias, muito soberbo está Zombra de Deus Mas venda a ouvir e me lidar Com a ajuda do céu Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Triunfante sigo Levando a cruz Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Em nome de Jesus Serra, serra e filhoso Serra e filheiros Sempre a você Glória a Deus, pois vencerei 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 Glória a Deus, pois vencerei